Bom, hoje nos estúdios nós temos o prazer de receber o secretário de Habitação de Santo André, o Fernando Marangoni. Fernando, primeiramente, bom dia! Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ABC. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Junto comigo aqui, o Monteiro Neto, sempre colaborando aqui com a nossa querida Rádio ABC. Jornalista sempre, a gente falava antigamente, jornalista de mão cheia, porque era o jornalista que escrevia. Hoje o jornalista fala, fotografa, é um monte de coisa. E, aliás, lançou um livro que até estava falando com os ouvintes recentemente, um livro sensacional, estou lendo o livro, maravilhoso. Monteiro Neto, bom dia! Mais um, né? Bom dia, Ricardo Neto, bom dia, Fernando Marangoni, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa casa, que pra mim é muito, né, fala muito perto ao coração, e estar aqui com vocês. Obrigado pelo elogio do livro, depois eu quero a sua crítica. Bom dia, espero que você goste do Taissão de Sangue, que é o República dos Engenheiros. E a gente está aqui pra colaborar nessa entrevista com o nosso amigo Fernando Marangoni. Legal, o Monteiro está aqui, o Fernando está aqui logo cedo, hoje é um dia cheio de compromissos, o Fernando deu um jeitinho de passar aqui pra conversar com o ouvinte da Rádio ABC. O pessoal pensa assim, a agenda do secretário é ficar só no gabinete, não é não, né, Fernando? Imagina, imagina, principalmente a habitação, né, a gente tem que ir pra rua, tem que ir pra campo, conhecer os problemas ali em loco, enfim. Tem que conhecer lá, na origem, o problema, pra gente poder cuidar melhor. Olha, quem quiser participar, manda seu WhatsApp 95300-8475. 95300-8475. Primeira bucha, primeira pergunta, porque, sabe, secretário da Habitação é cheio de bucha pra resolver daqui, trabalha ali, se estica daqui. Informação que está ocorrendo uma divergência entre moradores. Pode atrapalhar alguma regularização do chamado Centrivile? Como é que está isso aí? Vamos lá. A questão do Centrivile é uma questão que é até importante a gente tocar. A regularização do Centrivile é uma regularização feita pelo Estado de São Paulo. O Centrivile depois foi ocupado em 1986, através do decreto 25.880 do governador Franco Montoro, foi desapropriado para a CDHU Centrivile, né, e foi definitivamente registrada essa desapropriação em 1999. Então, os moradores vêm lutando, desde então, pela regularização dos seus imóveis. Neste ano, por determinação do prefeito, inclusive, algo que o prefeito ficou bastante em cima da gente, pra gente tocar as regularizações fundiárias, a do Centrivile avançou muito. Perante o município, o Centrivile, o loteamento de Centrivile, já está completamente regularizado perante o município. Agora é a fase de comercialização dos lotes entre moradores e CDHU. Então, a CDHU está convocando os moradores hoje para fazer as negociações. Nós temos lá 1.287 famílias, quase 600 lotes no total. Então, você vê que é uma situação completamente difícil, né, porque você tem famílias em diversas situações distintas. Você tem famílias com renda baixa em lote grande, você tem famílias em situação de copropriedade, ou seja, mais de uma família no mesmo lote. Você tem uma variação de renda dentro do Centrivile muito grande entre as famílias, tamanho do lote, destinação do lote, confrontação, se tem coabitação, se não tem. Então, você percebe que nós temos de 1.287 famílias, praticamente 1.287 situações distintas. Toda regularização é assim. E o que acontece? Não dá para se tratar uma regra única, para se traçar uma regra única, para equalizar situações completamente distintas, sob pena de ser injusto, né, e muitas vezes o Estado até cometeu alguma ilegalidade. Então, o Estado traçou algumas regras gerais, né, por exemplo, a taxa de juro do financiamento, 4% ao ano. Eu gostaria de destacar que essa taxa, ela é menos da metade da taxa praticada no Minha Casa Minha Vida, que começa de 5% e vai até 9.16%, com comprometimento máximo de renda na prestação de até 15% da renda do mutuário, coisa que não acontece no Minha Casa Minha Vida, que compromete 30%, às vezes até 35% da renda. Então, a gente vê que menos da metade, 30 anos para pagamento, cláusula de seguro por morte ou invalidez permanente, todos os impostos, taxas e emolumentos para registro da escritura serão pagos pela CDHU e diluídos no financiamento. Então, você vê que a CDHU traçou critérios gerais muito favoráveis, não vai cobrar nenhum metro quadrado de área construída, então, somente o lote. Do preço pago pela CDHU na desapropriação, hoje, ele é atualizado pelo menor índice, daria algo em torno de R$ 540,00 um metro quadrado, a CDHU está atuando com o valor venal de R$ 346,00 um metro quadrado, sendo que o valor de mercado hoje lá gira em torno de R$ 1.100,00 um metro quadrado. Então, você vê que a CDHU traçou normas, regras gerais, de acordo com a legislação, obviamente, e dentro dessas regras gerais haverão exceções, isso é natural. E essas exceções vão ser tratadas especialmente pela CDHU numa mesa de casos especiais. Então, nenhum morador precisa se desesperar. O que houve ali foi uma movimentação política, Monteiro. Na verdade, o que houve ali, Ricardo, foi uma movimentação política. Foi um grupo político de lá de dentro do Centro Eville, inclusive um grupo político, curiosamente, formado por pessoas que saíram candidatos na chapa de oposição, na chapa do PT. Ou seja, tinha interesse político. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, assim, não nos incomoda esse movimento, por ser um movimento localizado de grupo político. Então, enquanto os moradores do outro lado até criaram agora uma nova associação, pró-regularização, não é verdade? Então, assim, quando a gente ouve dos moradores, é uma coisa. Quando a gente ouve de um grupo político de oposição. Não dá pra... Aí a gente começa a olhar diferente. Principalmente um grupo que estava no poder até então e nada fez pra regularizar o Centro Eville. Então, a gente ouve ali com bastante cuidado. Monteiro, tua pergunta, Monteiro. Bem, secretário, diante disso, a gente sabe que, historicamente, prefeituras não têm dinheiro pra aplicar em habitação. Por isso, precisam de parceiros, que no caso é o CDHU no estado de São Paulo. E esse problema de não se saber, ou seja, não se informar corretamente, até por interesses políticos, de quem é a responsabilidade do quê, traz um problema pra prefeitura. Ao mesmo tempo, o senhor, o prefeito, já recebeu um orçamento estrangulado do ano passado, feito pela gestão passada, que era do PT, que deixou essa cidade e muitas cidades no país num pandareco só. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, a população, ela tem que ser bem informada. E ela não é. Principalmente por esses grupos que movimentam as pessoas e usam, infelizmente, o pobre trabalhador como massa de manobra, não é isso? Isso, isso. Usa como moeda de troca pros seus interesses políticos. O prefeito tá, assim, ao nosso ver, e a gente olha ali de dentro. Primeiro, o prefeito trabalha muito. Vamos começar por aí. Trabalha muito. Não tem preguiça regar essas mangas e trabalha muito. E o resultado vem. O prefeito herdou uma dívida de mais de 320 milhões, isso de fornecedores. E na hora do debate que querem fazer politicamente, ninguém fala disso, né? Pois é. E 28 mil reais em caixa, né? E uma cidade degradada pelas últimas gestões. Então, você recebe a cidade quebrada, tem que botar as contas em dia, mas não pode parar de andar. Tem que continuar fazendo. E o prefeito, acho que dá um exemplo muito grande, as conquistas. Nós tivemos, nesse final de semana, agora, uma reunião que a gente tem periodicamente com o prefeito e secretários pra discutir as metas, apresentar os trabalhos, né? E o prefeito, com certeza, fará esse balanço, inclusive, aqui com vocês. E nos surpreende muito o que conseguiu, o que conseguimos, o que o prefeito conseguiu fazer nesses 10, 11 meses de gestão, tendo herdado aquilo que herdou na Prefeitura de Santo André. Agora, eu tenho recebido aqui algumas perguntas, e logicamente tem hora que, quando o ouvinte entra em contato, ele vai levar pra situação dele. Fala, pô, e o meu caso, né? Então, nós estamos recebendo aqui um WhatsApp 95300 8475, é o WhatsApp da Rádio ABC. Tô recebendo aqui do Ayrton, que ele diz aqui, Bom dia, secretário Marangoni. Poderia confirmar se há alguma ideia ou algum empreendimento na cidade de Santo André voltado especificamente para policiais, militares, civis? Existe algum projeto pra atender a categoria nesse caso ou não? Bom, vamos lá. Ayrton, existem projetos que estão em andamento dentro da Prefeitura, e existem projetos que, sim, estão sendo estudados pra serem destinados aos policiais militares, e aí nós precisamos do apoio do governo do Estado. Então, existem conversas em andamento nesse sentido com o governo do Estado. Agora, temos que aguardar a aprovação do projeto. Bem, secretário, diante disso, a gente sabe que déficit habitacional é um problema sério, né? Todo mundo, o sonho do cidadão é ter uma casa própria. E ninguém hoje, a maioria, não consegue. Agora, nós temos, ao mesmo tempo, uma grande parcela de população, esperando projetos da Prefeitura. Ao mesmo tempo, temos movimentos como o MTST, que em São Bernardo faz aquela ocupação, que tem o fulcro, ou vamos dizer assim, o objetivo só político. A gente sabe disso, tá na cara. Tá claro aí qual é o objetivo. Aí eu lhe pergunto, as pessoas têm que ter mais essa consciência, na sua opinião, de que quando surgir algum empreendimento habitacional na cidade, é pros moradores de Santo André, que já estão inscritos, um cadastro que é levado de forma séria? Porque é muito fácil, né? Querer sair de Osasco, de Diadema, de Barueri, né? E vir pra cá pra tentar conseguir na marra um terreno. Até porque, quando você assumiu a secretaria, a sua primeira declaração foi prometo transparência na fila, né? Isso, isso. Dos que estão esperando casa própria. Na caixa preta, né? Exatamente. O pessoal fala caixa preta da habitação, né? Esse cadastro. Mas foi uma determinação não só do prefeito, mas uma determinação nossa dentro da secretaria. Hoje nós estamos revendo todo o critério e mudando toda a legislação pra que a gente possa fazer o cadastramento novamente dessas famílias. Hoje nós temos um cadastro que foi aberto em 2009, que consta, pasmem, com 66 mil nomes, mas foi um cadastro feito sem critério algum. Um cadastro que está hoje completamente fora dos parâmetros atuais do programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi feito pra ser atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida e hoje ele está impossível de ser atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida pela desatualização e pela falta de critério com que foi feito. Então nós estamos mudando toda a legislação, a nossa meta e o nosso compromisso foi pra que em janeiro a gente já lançasse esse novo modelo de cadastro e vamos lançar. Então ela está terminando de ser preparada agora e em janeiro a gente já vai iniciar esse novo modelo cadastral pra que a gente possa de fato atender as pessoas. Não adianta eu ter um cadastro desse, se eu encaminhar esse cadastro pra qualquer empreendimento não consegue se selecionar nenhuma ficha por conta dos critérios que foram adotados à época. E também uma notícia que nesse sábado o prefeito entregou as primeiras escrituras do conjunto residencial José Nancy que também desde 87 aguardava pela regularização fundiária e então mais um compromisso cumprido. O prefeito entregou já em mãos as primeiras escrituras a coisa mais linda. Os moradores muito contentes. Muito legal. Olha, estamos conversando na Rádio ABC nesse momento, juntamente aqui com o nosso querido Monteiro Neto nós estamos conversando com o Fernando Marangoni que é secretário da Habitação da Prefeitura de Santo André. Estou recebendo aqui o Antônio Pastorelli da Vila Guilmar, mandou aqui um WhatsApp nosso ouvinte dizendo o seguinte Bom dia, Fernando Marangoni. Na Vila Guilmar tem vários terrenos que a Prefeitura cuidou por mais de 50 anos na roçagem, limpeza, desratização, etc. E esses terrenos são do INSS que de uma hora para outra achou por bem colocar a leilão. São áreas verdes enormes. A pergunta é a Prefeitura cobra por esse trabalho e se não, por que não cobrar? Pois o INSS não está acima de nós moradores que pagamos pelo serviço. Um forte abraço, Antônio Pastorelli. Pastorelli, bom dia. Um grande abraço. Então, a gente está com algumas polêmicas com relação a esses terrenos próprios do INSS. O INSS tem alguns ativos na cidade de Santo André alguns imóveis na cidade de Santo André e o INSS começou agora e por conta até de toda a reforma da Previdência de tudo aquilo que o órgão precisa fazer leiloar algumas áreas para fazer caixa para o INSS. Então, essas áreas foram até o momento cuidadas pela Prefeitura. Mas a Prefeitura tem uma obrigação, obviamente, de cuidar dessas áreas vazias na cidade. até agora nós vamos começar nós estamos terminando a regulamentação do processo de arrecadação daqueles imóveis abandonados particulares para trazer para a Prefeitura para que a Prefeitura possa enfim tomar conta, não deixar que se invada aqueles imóveis e naturalmente essas despesas são cobradas posteriormente do proprietário. Nós estamos falando de poder público para poder público, nós estamos falando do INSS, é um órgão que pertence ao Governo Federal e a Prefeitura. Então, naturalmente, há um acordo entre os poderes, a Prefeitura toma conta dessas áreas até para proteger o entorno que são moradores de Santo André. Mas a Prefeitura tem conversado, eu recebi, inclusive, uma semana atrás uma associação de moradores que mora em conjuntos vizinhos a essas áreas que o INSS está leiloando. E nós estamos em conversa tanto com o INSS quanto com os moradores para ver se consegue se implantar algum equipamento, alguma coisa do gênero. Mas é importante ressaltar que é a área do INSS. E naturalmente o INSS tem toda a liberdade caso queira vender, alienar essas áreas ou não. Secretário, a gente anda pela cidade e vê que o perfil de construção mudou um pouco. Algumas pessoas, alguns empreendedores pegam um terreno onde teria uma casa só e levantam aqueles famosos apartamentos sem condomínio. Ou seja, dois, três andares, dois, três pavimentos. E esse tipo de coisa acaba tendo que ter a regularização. Como é que tem sido feito esse trabalho para as pessoas que têm feito isso, seja para ganhar um dinheirinho, seja para facilitar o acesso das pessoas à habitação, aí no caso a classe média baixa, né? Que vai assumir um financiamento com caixa econômica, com algum banco. Vamos lá. A via de regra, esses empreendimentos, todos eles são empreendimentos privados, né? Então, são terrenos privados onde o empreendedor lá adquire o terreno e, obviamente, tem que se adequar à legislação de uso de solo, plano diretor e o código de obras. Uma vez feito isso, ele vai poder ir ao mercado colocar essas habitações. Porque é importante a gente deixar claro que esses prédios sem condomínios, eles, via de regra, não se encaixam no conceito de habitação de interesse social. Ok. Mas sim, habitação de mercado popular, que é uma habitação de uma faixa um pouco acima da habitação de interesse social. Então, ele não entra hoje no nosso cadastro. Essa demanda não é obrigada de ser suprida pela prefeitura e sim, ele pode colocar no mercado. A prefeitura ficando tão somente com as demandas para as habitações de interesse social, que vão de moradores de zero a seis salários mínimos. O Fernando, eu sei que você está em cima da hora, são oito e quarenta e quatro e eu sei que você tem um compromisso, se eu não me engano, em São Bernardo, não é isso? Não, em Santo André, no consórcio. No consórcio, perdão, né? E você, obviamente, um cara, nós brasileiros não somos britânicos, obviamente, mas a gente não pode, a gente tem que procurar o máximo e tal. E eu prometi para o Fernando Marangoni, falei, Fernando, oito e quarenta e cinco, você está com o pé na rua, você já, então, são oito e quarenta e quatro, até trinta segundos para te fazer uma pergunta que é o seguinte, planos para dois mil e dezoito, fala-se muito em política, fala-se em Fernando Marangoni dois mil e dezoito, etc e tal, existe alguma coisa nesse sentido já, o que você já pode adiantar para a gente, dentro da legislação eleitoral que não permite que a gente fale muita coisa, né? Enfim, a gente, primeiro, eu queria deixar claro que a gente está muito contente com o projeto do prefeito, a gente abraçou esse projeto, acredita nesse projeto e vê que é um projeto que tem feito a diferença para Santo André. Então, nós estamos em ano ímpar, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, ano ímpar, trabalha, né? Ano par, a gente pensa em eleição. Então, agora nós vamos terminar o nosso trabalho esse ano, vamos conversar com o prefeito, vamos conversar com o nosso comandante do partido no Estado, que é o secretário de Estado, Rodrigo Garcia, né? Estamos à disposição, à disposição dos projetos do prefeito, do projeto do Rodrigo, do projeto do governador Geraldo Alckmin. Então, nós trabalhamos para esses projetos, né? Vamos ver aí como as coisas vão se encaminhar. e aí